A justiça determinou a transferência de sete presos ligados a uma facção criminosa que estão na P2 de presidente Wenceslau. Eles serão levados para um presídio federal. Rubens Nakato está em presidente Wenceslau e ao vivo conversa com a gente. Estou observando que está bem próximo a P2 de Wenceslau. Nakato, bom dia para você. Já tem uma previsão? Alguma movimentação nessa transferência? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, ainda não há uma previsão, uma exatidão, na verdade, sobre essas transferências. Mas como a decisão da justiça pede para que sejam imediatas, elas podem ocorrer a qualquer momento. Essa decisão partiu do juiz Paulo Sorce, da 5ª Vara das Execuções Criminais no Estado de São Paulo. São sete integrantes da facção criminosa envolvidos em uma rede que ampliava a atuação do PCC. em vários outros estados e também em outros países da América do Sul. Eles começaram a ser investigados na Operação Echelon, da Polícia Civil, a partir dos bilhetes que foram encontrados nas tubulações da rede de esgoto aqui da P2, em Wenceslau. Aqui na cidade, aqui em presidente Wenceslau, há um reforço na segurança, principalmente depois que mais um plano de resgate do principal líder da facção foi descoberto pela polícia. A rota veio para cá, permanece na cidade fazendo patrulhamento. Há também homens da tropa de choque da PM e a justiça também determinou o fechamento do aeroporto municipal, porque o local foi apontado ali que poderia ser utilizado como ponto de fuga para os criminosos. Olha, nessas transferências, o Marcola não está incluído, viu? Marcos Camacho, apontado aí como o principal líder da facção criminosa. Ainda segundo a justiça, na época que foram desencadeadas aí as investigações da Operação Echelon, ele estava no RDD, o regime disciplinar diferenciado em presidente Bernardes. Os sete presos serão encaminhados para um presídio federal. Como eu disse antes, ainda não há uma previsão aí de quando eles serão transferidos, mas como a justiça pediu que seja de forma imediata, elas podem acontecer a qualquer momento. Claro, a Secretaria de Segurança Pública acaba não informando o horário, enfim, a data dessas transferências, claro, por questões de segurança. Mas a gente continua acompanhando toda a movimentação aqui na P2 em Venceslau, Casagrande. Combinado, Nakata, é sempre uma situação de alerta, uma situação aí de reforço de segurança. A população também já fica bastante preocupada, por quê? Transferência de nomes importantes aí da facção criminosa, que é o primeiro comando da capital, ou seja, a penitenciária, como a gente está vendo, fica às margens da rodovia Raposo Tavares. Então, esquema de segurança muito grande tem que ser feito para que essa transferência não enfrente nenhum tipo de problema. Nakata, continua acompanhando e qualquer novidade atualiza a gente. Obrigado, viu Nakata, pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior dessa quinta-feira.